Então, amores, estou aqui para gravar o passo a passo desse olho maravilhoso aqui, que abre muito o olhar e todo em tons de rosa por conta do outubro rosa, né? Então, vamos nesse mês aí do outubro rosa aproveitar para fazer nosso autoexame, para a gente se cuidar mais, né? E atrás, porque na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo. Então, nesse mês aí aproveita para você se cuidar, para você marcar os seus exames, enfim, tá bom? E bora então fazer o passo a passo dessa make que está maravilhosa. O primeiro passo para começar o olho é você aplicar um corretivo em toda a pálpebra e espalhar bem, tá? Porque ele vai ser o seu fixador de sombras. Aí eu vou começar o meu esfumado com o blush da Bruna Tavares na cor Amélia, tá? Então, eu vou pegar com o pincelzinho de esfumar e vou marcar o côncavo, ó, bem nesse movimento vai e vem. Eu queria um tom bem suave e delicado de rosa. Então, depois de marcar bem o côncavo, eu começo a esfumar jogando para cima esse pincel, ó, para tirar toda a marcação e fazer um fundo bem esfumadinho. Com o fundo da maquiagem pronto, eu vou virar agora com a Let It Shine e eu vou usar esse tom de rosa maravilhoso aqui para aplicar com o mesmo pincel aqui no cantinho externo do olho e também no côncavo. E agora, com esse dourado maravilhoso aqui, que é o Vênus, eu vou pegar na pontinha do dedo e vou aplicar aqui, ó, mais ou menos no meio, dando batidinhas. Olha essa sombra aqui maravilhosa! Aí, com o pincelzinho, eu vou dar uma espalhada nessa sombra para o cantinho interno e externo. E volto com mais rosa aqui no canto externo, ó, para fazer um degradê e aumentar a proporção desse rosa. Agora, eu vou fazer dois pontos de luz com esse pigmento da Make More. Vou pegar só aqui da pontinha, só um pouquinho, e vou fazer o ponto de luz abaixo da sobrancelha, ó, e também no cantinho interno do olho. E aí, com o pincelzinho, eu vou dar uma espalhada nessa sombra para o cantinho interno e externo. Com o BTW White Pink, eu vou aplicar um pouquinho entre os cílios. E aí, eu vou esfumar bem. Agora, com o lápis ultra preto da Marissa Ad, eu vou aplicar dentro da linha d'água inferior. E esse delineado poderoso e bem pretinho, eu também vou fazer com a caneta ultra fininha da Marissa Ad. Feito o puxadinho inicial, agora eu vou juntar com a raiz dos cílios superiores. Olha a pigmentação dessa caneta. Você aplica, ela pigmenta. É maravilhosa. Ó, eu vou continuando todo delineado. E agora eu vou fazer o cantinho interno, ó, bem delicadinho. Agora eu vou colar os cílios e eu tô usando esse maravilhoso aqui, que é o 3D Hashtag 09 da Dye Makeup. Agora eu vou aplicar o glitter pink da Ruby Rose aqui nesse cantinho interno, que faz toda a diferença. Pra colar o glitter, eu vou utilizar a colinha Hello Glitter da Nath Capello. Eu vou pegar só um pouquinho, ó, na pontinha do pincel. E vou aplicar bem aqui na região, ó, dando batidinhas aqui. Eu vou ver com o glitter, só no cantinho interno do olho. Dá batidinhas. E aí, vem com o glitter por cima. Bem na pontinha do pincel. Agora eu vou passar a Turbo 7.0 aqui embaixo, pra abrir mais ainda o olhar nos cílios inferiores. Com o lápis da Mariside, na cor Good Times, eu vou fazer o controlinho dos lápis. Agora eu vou esfumar com o dedo. E com esse gloss, lip gloss maravilhoso na cor Lust, eu vou aplicar em todo lado. Esse ficou o resultado dessa maquiagem, que eu me apaixonei. Toda rosinha, com dourado e brilho. Gostaram, amores? Então deixa o comentário aqui embaixo, que eu quero muito saber. Tchau.